Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói cobrado e returbante E o sol da liberdade em raios fúgidos brilhou no céu da pátria neste instante Se o penhor... Não vai ter socialização depois E nós temos sempre... Deus é brasileiro em Brasil Hoje a gente fala Deus é brasileiro porque olha que dia lindo e maravilhoso Poderia ter chovido e todo ano é sempre assim Considerando que nesta quarta-feira, dia 8 de setembro de 2010 A Aliança Brasileira nos Estados Unidos celebrará a sexta cerimônia anual de hasteamento da vendera brasileira Em comemoração ao dia da independência do Brasil fica assim Resolvido que eu, Pedro S. Gara, profeta da cidade de Hartford juntamente com o Court of Common Council Proclamo hoje a semana de 6 a 12 de setembro de 2010 como a semana da independência do Brasil na cidade de Hartford Hoje em seu dia da independência, a comunidade brasileira é uma comunidade muito ativa dentro da nossa cidade É uma comunidade que está bem sólida em suas contribuições a nossa cidade Inclusive, ele teve o honra de ter um consulado agora E temos aqui também hoje o embajador Dunlap Que é o que dirige o serviço de consulado na cidade de Hartford É uma comunidade que está crescendo na nossa cidade Uma comunidade que tem raízes dentro da comunidade em Hartford E, pois, lhe dei seu proclama, lhe dei em português Lhe expliquei que o meu português não é muito perfeito Mas penso que é uma forma de acercar-me mais a comunidade portuguesa e brasileira Segundo eles celebram sua independência